Ou seja, nem o São Paulo esperava uma postura dessa, só que o São Paulo deveria ter feito algo logo depois, ao menos ter mencionado isso na entrevista coletiva. É absurdo, gente. Eu repito para vocês, nós não podemos normalizar. Tem uma porção para o olho. Eu não sei como a diretoria vai conduzir isso. A diretoria está diante de uma grande crise nos bastidores. Uma grande crise. O que muita gente que trabalha há muito tempo no futebol fala, Vener, eu nunca vi isso acontecer. Fala nação, seja muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flariet, trazendo conteúdo riário para vocês sobre o Flamengo. Galera, se você é novo aqui no nosso canal e puder nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Mengão, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vener, Cazagrande soltou bomba ao vivo sobre Jorge Sampaoli no Flamengo, clima tenso. Tudo indica que Sampaoli não ficará no Flamengo. Estamos trazendo para vocês três cortes aqui. O primeiro da ESPN Brasil, o segundo do SBT, Esporte Rio aí com Vener, Cazagrande e companhia e também dos donos da bola. Galera, deixa aí sua opinião nos comentários. Agora vamos para mais um pacotão de notícias diárias do Mengão. 90% de aproveitamento. E por outro lado, né, Mário Marra, essa questão toda que a torcida já desconfiava e agora que o Sampaoli expõe de talvez uma falta de atenção do time nos jogos que não são eliminatórios. Então, Bruno, eu acho normal. A questão é o nível de investimento que o Flamengo tem. Quem é o Flamengo no cenário nacional? Eu começo a achar normal, mas não posso concordar. O Flamengo tem que ter uma postura de Flamengo em todas as competições. E um técnico que trabalha diariamente com os jogadores, quando na entrevista coletiva ele fala, Faltou competir? Não é legal, cara. Sim, isso tem que ter um efeito. Ah, nossa, mas ele falou isso. Isso pega mal no vestiário. Não, tem que pegar mal no vestiário. Os jogadores têm que entender quem eles representam. O tamanho da coletividade que eles estão carregando ali com aquela camisa. Eu não estou... Até comecei de forma errada, né? A primeira coisa que eu tinha que fazer era elogiar o Cuiabá. Então, perdão, mas sim, do outro lado tinha um adversário que tem jogado muito bem. Mas, de novo, tem um senão aí. O Cuiabá é a segunda ou terceira melhor campanha fora de casa. Em casa é a décima quarta. O Flamengo tem que se impor jogando dentro, jogando fora de casa. E o Flamengo fora de casa tem campanha muito boa. Se não me engano é o quarto colocado fora de casa como campanhas. Ontem, ficou muito claro, era um time muito entusiasmado com a atmosfera, com o ambiente, com a onda altamente positiva. E era um outro time que estava, assim, tem que cumprir essa tabela aqui e tal, tem um jogo mais importante no meio de semana. Não. E a gente não pode concordar com isso. Sim, assim, de forma, de novo, é normal. A gente entende a outra competição. Mas eu não posso concordar. Mas eu até acharia, assim, normal, né, Pedro e Don, que se fosse o mesmo time. Ah, o time que jogou na quarta uma partida eliminatória, na próxima tem outra eliminatória, no meio de semana tem... Mas, assim, tem jogador ali que tem que pegar esse jogo do final de semana e... Porque não joga nunca, né? Porque não joga nunca, né? Então, acho que é isso que a torcida também cobra. Ainda mais quando você tem o Flamengo que, ah, tudo bem, teve todo o episódio, mas o cara que estava no banco e foi titular, era o cara que foi reserva da seleção brasileira na Copa do Mundo. É um clube que hoje consegue pagar 15 milhões de euros, 12 milhões de euros em jogadores, por mérito próprio do Flamengo. Então, assim, a gente fala de um Flamengo que tem condição de brigar nas três frentes. Eu entendo que quando o time joga um torneio, uma partida de mata-mata, que nem esse jogo do Olímpia, o nível de concentração, de competitividade é maior. E eu acho que aí não é nem questão de falta de interesse do jogador, acho que é uma questão humana. Quando você tem um jogo... É inconsciente, o torcedor vai ver diferente. É natural, é completa, mas, assim, tem uma diferença tão drástica, isso não é normal. A ponto do técnico falar o que ele falou, e acho que ele não está mentindo, que falta o time competir. Poxa, o Flamengo, com todo o investimento que tem, é o time que mais sofre finalizações no Campeonato Brasileiro. Isso é estranho. Isso não pode acontecer com um time do tamanho do Flamengo, com o tamanho do investimento. Porque, ó, não dá, né, Don, que desculpa, mas pra falar de falta de foco, do Vitor Hugo, do Pablo, do Varela, do Everton... O Varela não joga nunca. Não é? Do Luiz Araújo, do Pedro. É muita gente que não está na partida de Copa. E olha o nível desses jogadores. É muita coisa. Vários seriam titulares nos outros, não vou falar 19, mas nos 15, 16 times do Campeonato Brasileiro seriam. Eu até pedi ontem, Bruno, porque, vendo o que a gente estava vendo, é imediata a sinapse, né? Ah, o Bragantino foi parecido. Não foi parecido. Eu pedi essa tela pra gente conversar sobre isso. Ah, boa. É, derrotas marcantes. Por quê? Porque, claro, né, gente, um 4x0 e um 3x0, tratando-se de Flamengo, isso é algo que a gente tem que colocar uma lupa. Agora, pra mim, a diferença é muito grande dentro das propostas do Bragantino. O Bragantino tem seis finalizações, o Bragantino contra o Flamengo. O Cuiabá é um time que aceita que o outro tenha a bola. Dentro da proposta do Bragantino, o Bragantino nota 10. Dentro da proposta do Cuiabá, Cuiabá nota 10. O problema todo é, esses dois jogos foram contra o Flamengo. O Flamengo, como assim, o Flamengo vai permitir que o adversário faça o que ele quer fazer? Sim, sim. Um ter muito a bola, o outro, não quero ter a bola, vou ganhar de você em velocidade pelos lados do campo, e tendo força de retomada de poste de bola no meio campo. O Flamengo não pode ser o outro nessa história. É, até porque, né, Pedro, aí é claro que o adversário do Flamengo vai estar sempre com a fome, vai estar sempre com essa concentração no máximo, e o Flamengo precisa, no mínimo, igualar isso. Porque se igualar, tecnicamente, acho que na maioria dos clubes ele vai levar vantagem. Pedro, há uma semana, quando a gente conversou, foi logo após a confusão ali do Pedro. E aí já era anunciada a demissão do preparador físico, a permanência do Sampaoli, e a gente discutiu aqui o seguinte, vamos ver nos próximos dias como é que vai ser o ambiente do Flamengo com a permanência do Sampaoli. Já passou uma semana, nesse meio tempo, o jogo com o Olímpia e agora o jogo de ontem. A gente tem uma conclusão já de como que está o ambiente interno com a permanência do Sampaoli? Bruno, falar em conclusão é um pouquinho difícil, porque está sempre um ambiente em mutação, né? Porque o ambiente está sempre também muito a baila de resultados e tudo mais, acalma um pouquinho se tiver uma vitória, fica muito enervado se tiver uma derrota como teve a de ontem. O fato é que o Sampaoli é uma pessoa de relação fria com os profissionais, não tem uma relação muito próxima, e isso ali causa um certo estranhamento para jogadores que estavam mais acostumados a ter mais trocas de ideias no dia a dia, enfim, com outros treinadores. Especialmente se for lembrar o Dorival, na última temporada que deu muito certo, ele trocava bastante com os atletas, então eles estranham nesse sentido. O fato do Sampaoli, por exemplo, não procurar o Pedro em nenhum momento, depois do que houve, porque mal ou bem foi um profissional da comissão técnica que o Sampaoli trouxe para o Flamengo, então isso causa umas rusgas internas ali, claro, isso causa estranhamento, isso pesa um pouco mais o ambiente, e isso daí obviamente não colabora e aí se aprofunda em um momento como foi o de ontem. E essa questão, o Marra estava falando aí, tem que pesar, claro que pesa, mas pesa ainda mais, né? Quando você tem uma relação mais fria, uma relação mais difícil, uma relação mais complicada, uma relação mais distante, isso pesa um pouco mais, claro, quando o treinador expõe, assim, essa situação de competição, porque é uma pauta que vem à baila há muito tempo, falar de que os jogadores escolhem jogos, e não me parece algo assim, escolhem jogos algo deliberado, é algo que, como acho que foi o Marra também que falou, é algo humano, assim, os jogadores tiram bem o que às vezes o foco, o foco abaixa bastante nas competições de liga, que é algo que já vem há bastante tempo do Flamengo, talvez ali desde 2021 pelo menos, e foca bastante em Copas, mas ninguém tinha exposto isso, assim, nenhum treinador acostumava expor. Agora o Sampaoli começa a colocar um pouquinho essa situação, não é a primeira vez que ele fala em, ó, o time não competiu ontem, eu tenho esse desejo de campeonato brasileiro e tudo mais, mas o time não competiu como deveria competir. E isso causa um incômodo, e aí às vésperas de um confronto com o Olímpia pela Libertadores, o ambiente fica carregado, né? É, porque na temporada passada isso era claro, era uma decisão até do clube depois do início ruim no campeonato, não é, Don? Então estava claro que tinha um time do Campeonato Brasileiro e um time da Copa Libertadores. Vamos fazer o seguinte? É. O Flamengo faz um gol no início da partida e tal, assim, O jogo seria de outra forma, mas diante da dificuldade o seu nível de reação é menor. É. Entende? Sim, sim. Agora isso te leva a uma encruzilhada, porque a gente poderia estar falando aqui, pois é, o Cuiabá venceu 1x0, gol do Deverson, finalzinho do jogo, a jogada bonita e tal, e o Flamengo agora está preocupado com o jogo do Olímpia. Mas não, não foi 1x0, foi 3x0. E o que o Flamengo construiu ou deixou de construir em campo aumenta o calor da pressão para a próxima quinta-feira. É, mas se o rubro-negro escolhe jogos, então ele vai escolher o jogo de quinta e vai dar tudo certo. Então essa é a boa notícia? Essa é a boa notícia para os rubro-negros e que a gente vai falar mais até a próxima quinta-feira, tá bom, Pedro? A gente volta a conversar já já. Para o centroavante, não é, Pedro? Ele foi titular na partida e o Flamengo acabou perdendo. Qual que é a avaliação que os rubro-negros fizeram da atuação do Pedro? Fala, Bruno, tudo bem? Mais uma vez aí, uma boa tarde para você, Don Quimarra, todos os amigos desse Esporte Center. Ó, a avaliação não foi boa, né? Porque o Pedro teve a oportunidade que ele tanto quer para jogar pelo Flamengo, foi o titular, o Gabigol estava suspenso e não aproveitou mesmo essa oportunidade. Não teve boas chances, talvez uma boa chance mesmo que o Pedro teve. Duas participações importantes, uma vez ele tentou uma bicicleta, o Gerson quase fez ali um gol no primeiro tempo. E na segunda etapa, quando ele teve, o Flamengo já perdia o jogo de 3 a 0. Ele tentou ali um calcanhar depois e deixou muito o torcedor rubro-negro irritado. Então, não teve uma boa participação. O Pedro vai ter que recuperar também essa situação da relação dele com o Sampaoli. É um pouco difícil mesmo de levar no dia a dia, enfim. É aquela questão que a gente falava na primeira hora aqui do programa, né? O Sampaoli tem um relacionamento frio não só com o Pedro, mas com vários jogadores também do elenco. É um estilo mais do treinador. Então, é algo que um gestor tem que saber tocar, administrar também essa questão, não só com o Pedro, mas com outros atletas. Mas essa segunda-feira é uma segunda de folga para o elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo dá uma descansada. Amanhã voltam os trabalhos no Ninho do Urubu. E aí, na quarta-feira, a delegação treina e aí depois viaja para a Assunção, onde se concentra para esse jogo importantíssimo contra o Olímpia. O Flamengo tem uma vantagem, pode empatar, mas o defensor Del Chaco é muito complicado para avançar para essas quartas de final. Arrascaeta e o Gabigol voltam normalmente, estavam só suspensos. A expectativa é por Léo Pereira e Felipe Luiz. E também até o Pulgar, de repente, pode ter alguma possibilidade de retorno, pelo menos entre os relacionados. Estão hoje no Ninho do Urubu fazendo trabalhos. Eles não têm folga, mas o Flamengo só volta mesmo com o restante do elenco amanhã para seguir a sua caminhada numa semana de muita pressão. É Comembol Libertadores. Bruno. Na quinta-feira a gente vai acompanhar o jogo aqui, às nove horas da noite. Então, o jogo do Flamengo lá no Paraguai contra o Olímpia. Obrigado, viu, Pedro? Boa sequência aí para você. Foi bom, Pedro, tocar o nome do Felipe Luiz, porque isso também envolve o Ayrton Lucas, que ontem foi substituído no intervalo. E depois, ali no final da partida, falou que foi uma opção técnica realmente do Sampaoli, ou tática do Sampaoli. E o Felipe Luiz, dentro do que o Sampaoli tem feito, acho que ele ainda casa muito mais com a ideia do cara de saída de bola com qualidade, da inteligência absurda que esse cara ainda tem para jogar. Tanto que o Ayrton Lucas, antes da chegada do Sampaoli, era o principal destaque da temporada do Flamengo, mas sendo aquele lateral de profundidade, de ir para a linha de fundo, criar bastante. Ele teve que se adaptar a esse estilo, ainda assim... Esse estilo construtor. Construtor. Às vezes saindo como opção na linha de três, só o Alan jogando à frente dessa linha de três. Já que o Wesley, que é um cara que aí cresceu muito na temporada, atacando muito pelo lado direito. Então o Felipe Luiz, eu acho que ele é um cara mais preparado do que o Ayrton Lucas para fazer o que o Sampaoli quer para o time do Flamengo. Foi assim que o Felipe Luiz fez uma grande partida contra o Grêmio. E o ponta do Sampaoli não é o lateral, pelo menos não é do lado esquerdo, né, Marra? Isso prejudica o Ayrton Lucas. Mas era o Arana, na época do Atlético. É um jogador que ia, que se mandava. Ele tinha uma saída um pouco diferente. É claro que a gente precisa entender que o Jorge Sampaoli não teve uma pré-temporada, né? Ele vai ali tendo que pontuar, tendo que pontuar o tempo inteiro. E é uma situação... Agora, ele aceitou. Claro. Então ele vai ter que se adaptar a essa situação, às exigências de três pontos e de classificações a cada semana. Eu acho que é muito bom você ter um jogador, um técnico dentro de campo. E o Felipe Luiz é um técnico dentro de campo. Sim. É um cara que entende a hora de acelerar, entende a hora de segurar, entende os espaços que o time adversário está oferecendo, porque ele tem essa capacidade. Porque eu ia falar com os cabelos brancos, eu não sei nem se ele tem, mas a experiência mostra pra ele o espaço que o adversário oferece. E o Sampaoli vai utilizar mais. O Sampaoli, ele cobrou a concentração total dos jogadores em campo, também no Campeonato Brasileiro. E ele lamentou muito. Ele falou, eu gosto muito do brasileiro e gostaria que os jogadores também tivessem essa mesma concentração e ambição, que acaba até expondo uma situação ali do elenco. Mas também não é responsabilidade dele, isso, Don? O que é que ele poderia fazer de diferente? Também. Acho que eu vejo uma parte de responsabilidade dele. Mas, assim, você também tem que destacar que o time evoluiu, assim, coletivamente. Então, é um Flamengo muito mais sólido na defesa do que já foi, embora ontem foi exatamente o contrário do que aconteceu. É um Flamengo que acho que tem que encontrar mais soluções. Talvez o jogo de ontem, talvez tirar porque deu tudo errado, assim. Na questão de estratégia, das mexidas, não acabou surtindo efeito. Do coletivo, acho que ontem é muito mais dos jogadores do que do Sampaoli. Mas você encontrar soluções, por exemplo, ele encontrou uma solução pra vencer o Olímpia quando colocou o Bruno Henrique dentro da área. Na volta do intervalo. Aquilo foi crucial. Mas é um Flamengo que teve uma superioridade muito grande que acabou gerando um placar muito menor do que foi realmente o jogo. E a tendência, pra mim, contra o Olímpia é, de novo, de um Flamengo dominante na pós-de-bola. Não acho que o Olímpia vai sair pro jogo. Talvez ali, se tiver... E nem o Flamengo consegue, né? Exato. Tem que ficar lá atrás. Talvez lá, 30 do segundo tempo, tá 0x0, aí é uma situação. Mas começa o jogo com o Olímpia lá atrás. E o Olímpia se recuperando, né? Ontem voltou a vencer no Campeonato Paraguai. Venceu bem o Guarani por 5x3. E é uma torcida apaixonada. É uma torcida que ama o Olímpia. Divide o Paraguai, mas a divisão não é igual pros outros, tá? A maior parte torce pro Olímpia. Então é um jogo pedreira. A gente falou isso desde de cara, né, Bruno? Toda dificuldade técnica que possa ter o Olímpia, que mudou o treinador, tudo, esse time não vai deixar de competir. E conseguiu voltar pra casa, voltar pro Paraguai e complicar. Ok, vai. Não, pra eles, assim, voltamos... Eu tenho tanta coisa pra falar, mas... Pra gente comer... Não faz isso, não. Pô, Pedrinho, o negócio já tá ruim. Adoro essa música. Eu lembro do Chaves. É, pra começar a discussão, que eu sei que os antes agora estão em casa, meu irmão. Ah, eu vou pedir a gentileza do João botar na tela as duas escalações iniciais, porque, assim, no final das contas, se resume a qualidade, né? Só que não dá... Como é que eu vou falar a frase do Luxemburgo sem ser grosseiro? Pra andar de bicicleta com pneu murcho, vou falar assim. Pra não falar o negócio apontado pro céu. Não dá. Não quer, não quer. O Flamengo abriu mão do brasileiro. Temos que botar 11 em campo, botaremos. Mas o que não pode é desrespeitar o torcedor, como foi ontem. Porque é desrespeito com o Cuiabano, que é flamenguista, foi lá assistir. Com a torcida do Cuiabá, que queria ver um espetáculo, uma chum. Com a gente que trabalha tarde, foi pra lá. Com o torcedor que quer ver. Porque a postura do Flamengo ontem, me desculpa, gente. Não é quem quer ganhar campeonato brasileiro. Ah, mas não é o time titular pior, porque no meu tempo do Atiço, aquele saudosista, né? O cara que não era titular, quando ele tinha brecha, ele comia grama. E ganhava muito menos e recebia de 4 em 4 meses. Tô falando de Flamengo. Então eu vou pedir pro João botar na tela. Pode cortar até os melhores momentos. Essa escalação do Flamengo, a gente vai fazer um mano-a-mano rapidinho aqui, pra não perder tempo. Só pra gente ver o seguinte. Se esse time do Flamengo, na qualidade individual, não é muito melhor do que o Cuiabá. E a gente vai discutir se faltou empenho, ou se o São Paoli, de fato, não tá fazendo um grande trabalho, e o Flamengo tá vencendo no talento individual, do Arrascaeta, do Gabigol. Vamos ver. Talvez a dúvida esteja aí, porque eu volto e tenho mais estrada. Walter ou Matheus Cunha? Ah, Walter pela experiência. É. Eu vou ficar com o Matheus Cunha, cara. Beleza, acabe o empate. Joga no Flamengo. Joga no Flamengo, titular do Flamengo. É. Faz todo sentido. Eu, hein. Beleza. o Matheus Alexandre ou o Varela, que joga a Copa do Mundo? Olhando pelo Matheus, sim. Não, nós estamos falando de carreira, de qualidade. Estou falando de momento. Carreira e qualidade. Não, a carreira do Varela é... Beleza. Sim, Varela. Marlon ou Pablo? Pablo. Beleza. Alan ou Davi Luiz? É todo jogo. Luiz. Riquelmo ou Ayrton Lucas? Seleção Brasileira. Ranieri ou Thiago Maia? Fernando Sobral, que jogou muito, ou Vitor Hugo? É, aí o Sobral... Olha pro valor de mercado. Olha pra quem vai comprar. Se você é um investidor, já tem proposta do Benfica, da Inglaterra. Beleza. Cepelini ou Coringa? Gerson. Jonathan Cafu ou Cebolinha? Cleisson ou Luiz Araújo? Davidson ou Pedro? Então eu estou dizendo assim, esse moleque tem muito, muito mérito. Jogaram muito futebol, joga dentro de campo e resolve dentro de campo. Mas, irmão, o baile que foi, com 25 minutos, a minha mãe que estava lá em casa falou, cara, parece que trocou as camisas. Sim. Que trocaram as camisas. Exatamente. Ah, Tirson, não pode esse time titular em 80% dos clubes do brasileiro, titular, esses caras jogam em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Exatamente. Em alguns clubes do mundo. Exatamente. E aqui a galera está no corre. Sim, o Cleisso foi do Corinthians. Cleisso jogou muito no Corinthians, o Atlético tem dois momentos. O Davidson. Davidson, beleza. Valtão. Mas, assim, na verdade, você olhando pelo mercado todo, o Flamengo foi atrás do Luiz Araújo, não foi atrás do Cleisso. Aí você vai ter um atacante de Copa do Mundo, o Davidson também é muito bom jogador. E, assim, hoje ele está focado, né? Que é muito legal. Jogando muito, David. Não, e você vê a postura dele, da fala dele, ele está focado. Então, assim, todos os jogadores ali do time do Flamengo, é que o próprio treinador falou, você tem duas equipes, você joga num grande clube, você tem salário em dia, você tem estrutura, você tem melhor alimentação, você tem melhor logística. Lom fretado? Você tem tudo. Você não pode chegar lá, você pode perder. Sem problema nenhum que isso acontece no futebol. Agora, você não pode perder da forma que perdeu, sem a postura, da forma que foi sem jogar, sem agredir, o adversário com muito mais vontade, muito mais tesão do que os jogadores do Flamengo. Ah, o Flamengo não tem, não está brigando mais pelo campeonato brasileiro, mas esses jogadores estão buscando um espaço no time titular. Se eles não estão satisfeitos jogando no time do Flamengo, não é possível, pô. Você não pode ter aquela postura jogando da forma que jogou. O adversário foi mais firme, conseguiu, e não é à toa que está subindo na tabela, conseguindo fazer grandes jogos, mas você achar que vai ganhar em qualquer momento, você não pode. O time realmente muito abaixo e sem vontade nenhuma. Nenhuma dividida? Nenhuma, nada. O adversário ganhou todas as divididas, por baixo, por cima. Não tinha, o Flamengo não foi para a Cuiabá jogar. O Flamengo foi lá para assistir. Você falou de treinamento, se o Flamengo treina assim, os próximos jogos vão ser pior ainda. Porque assim, você não pode pensar que o Flamengo pode treinar dessa maneira. Não pode. O time, pô, sem postura nenhuma. Aí a gente vê a atitude dos jogadores. O único que tentou ali ainda foi o Luiz Araújo, que ainda tentou alguma jogada e tal. Pô, mas não pode, né? É muito, é pouco, é pouco pro Flamengo. Não, e o que me estranhou, ô Flávio, é que assim, a gente olha muito para o time titular, quem não convive no dia a dia, e hoje cada vez menos os jornalistas convivem, porque é tudo fechado, mas a gente sabe, eu fui jogador de bola, eu atiço também. Você treina o time A, você treina o time B, você treina todo mundo. Não pode ter uma discrepância tão grande de bola e na parte anímica, de vontade, não pode. Ou então faz o seguinte, cara, a gente não quer mais saber, vamos botar a molecada. Porque assim, foi feio. O Cuiabá não é tão... Aliás, o Cuiabá nem é melhor do que esse Flamengo. A gente viu aqui. É, tem todo o mérito, quatro vitórias seguidas, eu acho que vai brigar ali na primeira página da tabela, porque tá jogando bola. O Antônio Oliveira, né? Isso. Treinador português, muito bom treinador, você vê que o time joga aproximando, o time é bom, é bom, mas, pô, pelo amor de Deus, cara, tinha meio bilhão de reais em contratação. O Caimota apostou ontem, eu até printei. O time do Flamengo ontem tinha meio bilhão, quase, quase 500 milhões de reais em contratação pra tomar de três e podia ser muito mais do Cuiabá. Bigode, tem alguma coisa errada, Bigode? Tem, tem. E eu tô preocupado. Eu tô preocupado porque quinta-feira tem uma decisão pela frente, o brasileiro pra mim com a postura dos jogadores dentro de campo, com a própria postura do treinador também, de que ele afirma na entrevista coletiva que os jogadores, que o time dele precisa ter uma concentração maior, levar mais a sério um jogo de campeonato brasileiro, mas se o cara não consegue levar a sério um jogo de campeonato brasileiro, ele vai levar a sério só Libertadores e Copa do Brasil? pra mim não faz sentido. Pra mim não faz sentido. Até porque Copa do Brasil e Libertadores, e se não classificar? E se não ganhar? Lembrando, Bigode, pra adicionar aí pra você, no ano passado o Fluminense fez 3x1 no Maracanã, no Olimpia. Foi no Engenhão. Foi no Engenhão. Isso. Não falei no Olimpia, não. No Olimpia. Não, no Olimpia, só que o jogo foi no Newton Santos, não foi no Maracanã. Tá. Ah, tá. Entendi. No Newton Santos foi isso mesmo. Tava em obra, aquele gramado maravilhoso do Maracanã que só ficou maravilhoso uma semana. Lembra? Lembro. Tava trocando pro híbrido. Isso. Meteu 3x1, eu falei, pô, Flusão vai. Chegou lá, os caras já reverteram. Porque é tradição, é peso de camisa, é tumulto, é arbitragem da Comebol, que vocês conhecem bem, a gente conhece bem. Então, uma eliminação pro Flamengo essa semana, lá, irmão, aí o Brasileirão... Não, não adianta. E aí vai sobrar a Copa do Brasil, que tá pegando um Corinthians no sentido contrário. Um Corinthians que não é brilhante, mas os caras querem pra caramba. Nove jogos de invencibilidade. Nove jogos de invencibilidade, o Flamengo tava 11. O Luxemburgo é um profissional de motivação, o cara é diferente, e aí você imagina. É, assim, eu acho que existe uma crise muito grande interna no Flamengo. Isso é muito notório. Porque, desde que o Mauro César noticiou que os jogadores escolhem os jogos, né, preferem jogar Copas do que o Brasileirão... Marcelo Jornalista. Isso, Mauro César Pereira. Todos os jogadores que foram questionados sobre isso disseram que não, que não tem isso e tudo mais. Só que agora quem tá falando isso é o treinador. Então era verdade. Isso é o cara que tá ali no dia a dia. Não sou eu, não é você, não é o Atiço, é o cara que tá lá no dia a dia. É o comandante desses jogadores. Se o treinador de jogos de campeonato brasileiro, existe um problema muito grande. Muito grande. E como é que você resolve esse problema? Cadê o comando desse Flamengo? Quem é que... É por isso que eu falei, e aí o torcedor pode achar, ah, não, vocês querem gerar crise no Flamengo? Não é isso, não. Mas quando o Diego Ribas tava no Flamengo, você via alguma coisa dessa? Nada. Pelo contrário, você tinha um líder, o cara que quando precisava dava a cara a tapa e controlava o vestiário. Ah, é panela, não sei o que, 80 geração, 83, 85, não sei o que. Meu amigo, nada disso existia no Flamengo. Não, e o legal é que o povo fala assim de panela como se no jornalismo não tivesse, como se em hospital não tivesse, como se na escola que você trabalha não tivesse, num restaurante que você trabalha. Só que aí depende do conceito de panela. São pessoas que se assemelham, que pensam parecido e estão juntos sempre. eu falei, pô, fala que não tem. Não, mas vai ter que falar. A vontade dos jogadores em jogar ontem é a mesma que eu tenho de um batizado sábado à tarde. Zero. Zero. Os caras não queriam jogar. A criança merece mais, para quem não está sabendo, o Cuiabá passou o carro no Flamengo ontem com o show de Davidson na Arena Pantanal. Roda a PT. Logo no início da partida, personagem folclórico, eu vou dizer uma coisa, eu adoro. Quem não gosta é o Maragulado. E a gente sempre fala do Gabigol, aqui em relação a... O Gabigol, obviamente, com muita diferença do Davidson, também é um personagem midiático que traz essa questão do encontro, do jogo, que irrita o adversário. Eu adoro esse tipo de personagem e adoro o Davidson ou o Vene Casagrande. Eu também adoro. Não contra o Flamengo, eu adoro. Você ficou surpreso com essa derrota? Olha, Fernanda Maes, a gente precisa analisar o momento da equipe do Cuiabá. O Pedrosa vai analisar daqui a pouquinho os personagens. Se a gente for parar e analisar, só de aproveitamento rápido antes que o Pedrosa fale, são cinco vitórias e um empate nos últimos seis jogos. Não me surpreende a derrota, porque o Cuiabá, de fato, vive um bom momento. O que me surpreende é a forma como o Flamengo perdeu ontem. Porque foi uma forma, a gente brincou aqui no programa, mas foi vergonhosa a postura dos jogadores do Flamengo dentro de campo. Pareciam que eles não queriam estar jogando a partida. A vontade dos jogadores era quase zero. Totalmente diferente da postura daquele time que foi contra o Grêmio no jogo de Copa do Brasil, que foi até contra a Olímpia. Contra a Olímpia ele não jogou bem, mas ao menos mostrava muita vontade. Eu sei que é natural quando você entra em campo numa partida eliminatória, que é a Copa do Brasil e Libertadores, é natural que você entre mais focado, mais concentrado. Mas a forma como o Flamengo jogou ontem, foi uma forma que me assustou muito. Eu brinquei do Davi Luiz aqui, mas o Davi Luiz ontem totalmente perdido em campo. O próprio Pedro, que sempre reclama que não tem oportunidade, a oportunidade que ele tem, ele não faz por onde. E assim, eu não digo só na qualidade técnica, eu volto a dizer, na vontade, você pode perder, mas a partir do momento que você perde da forma que perdeu ontem, não tem jeito, você vai irritar o torcedor. E de fato é isso. Eu não estou querendo dizer que os jogadores estão escolhendo partida para jogar bem. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é basicamente o que o São Paulo disse ontem. O time não está competindo nas partidas pelo Campeonato Brasileiro. Tem que ter o mesmo foco na Libertadores, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Ah, mas é muito difícil uma equipe ganhar as três competições. O investimento que o Flamengo faz ao menos tem que correr atrás, porque claramente está abrindo mão do Campeonato Brasileiro. Não sei se é algo combinado entre eles, eu acho que não, pelo amor de Deus, mas assim, é uma postura diferente. O Varela, o Varela não recebeu uma oportunidade como titular desde maio. E qual foi a vontade dele ontem dentro de campo? Zero. E o Pedro? E o Pedro, exatamente o que eu acabei de mencionar, o próprio Gerson se arrastando em campo e aqui no off o Pedrosa até elogiou a postura do Luiz Araújo, eu vou elogiar aqui. Ao menos mostrou vontade. Eu reclamo quando não tem vontade. Quando você veste a camisa do Flamengo, ao menos você tem que mostrar muita disposição e tentar correr atrás. E os jogadores de ontem não fizeram isso. Pedrosa, explique então para o nosso telespectador essa questão do não surpreender. O que está sendo o Cuiabá nos últimos seis, sete jogos? Eu acho que todas as críticas do Vene são válidas, tá? A gente tem sempre frisar que o Flamengo tem o maior investimento da América do Sul, não é só do Brasil. O Flamengo é um time que com esse investimento de mais de 30 milhões de reais de folha salarial não consegue liderar uma rodada de campeonato brasileiro há mais de 100 anos. Se você parar e analisar a quantidade de finalizações que os adversários conseguem fazer contra o Flamengo é algo assustador. Ah, mas a bola não entra. Gente, mas a partir do momento que o adversário consegue finalizar mais a chance de você fazer gol é maior. Quer uma estatística, Vene? O Cuiabá teve nove escanteios no primeiro tempo e o Flamengo teve zero. foram nove finalizações contra duas do Flamengo. Isso, mais uma vez, mostra que desde a partida contra o América Mineiro que a gente vem levando isso aqui em consideração. A vulnerabilidade que tem esse time do Flamengo. Daqui a pouco a gente vai falar do Botafogo, mas já tem essa enquete lá no nosso Twitter, arroba SBTRio, segue a gente lá no Twitter, vota também no nosso Instagram, agora você pode votar, arroba SBTRioOficial é o nosso Instagram. Ah, o Flamengo jogou assim porque jogou com um time alternativo. Gente, se vocês pararem para analisar o time do Flamengo que entrou em campo ontem, cara, é um time que teoricamente brigaria por título no Campeonato Brasileiro. Claro. A gente está falando de um Luiz Araújo que custou nove milhões de euros, a gente está falando de um Davi Luiz, a gente está falando de um Varela que era da seleção uruguaia, a gente está falando de o Ayrton Lucas que é da seleção brasileira, a gente está falando de Pedro, que é cotado aí jogador de Copa do Mundo. E tem um detalhe, o que é alternativo hoje num Flamengo de São Paulo? Não tem, pois é. Eu não sei. Enfim, o Vasco voltou a vencer. É isso aí, nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Flaher 8. Então, se você é novo por aqui, peço a vocês já deixem seu like, se inscrevam aqui no nosso canal, ative o sino e também compartilhem nossos vídeos com os seus amigos.